Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Quem me acompanha aqui no canal sabe que no dia de ontem Eu trouxe um vídeo falando de Anne Vitória Ela que tá desaparecida desde o último sábado 17 E até esse exato momento, dois dias depois, ela não apareceu Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que sua mãe falou E também vou mostrar pra vocês que realmente é Anne Vitória Como ela começou a viralizar e tudo mais Também vou mostrar pra vocês aí um texto que nós tivemos acesso aí Sobre o boletim de ocorrência pra vocês darem uma observada Mas nesse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tirar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de ontem a notícia repercutiu nas redes sociais por volta das 18 horas O que acontece? A cantora Anne Vitória, ela que começou a viralizar recentemente Principalmente no TikTok Nesses aplicativos de vídeo curto, ela tava desaparecida Onde o perfil da Love Funk, onde a mesma faz parte Acabou fazendo uma matéria falando que ela tava desaparecida e tudo mais Onde segundo também o perfil da Love Funk lá no Instagram Eles acabaram falando que a polícia foi até o shopping ali Pedir as imagens da câmera de segurança pra tentar ver pra onde Anne Vitória foi E o shopping não estava cedendo ali as imagens Porém rapaziada, já no dia de hoje saiu novas informações que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas primeiramente eu gostaria que você assistisse um pouco do trechinho da reportagem Que eu separei aqui pra você sobre Anne Vitória, quem é a cantora E como ela começou a viralizar nas redes sociais Pois é rapaziada, o que realmente vem acontecendo com Anne Vitória Quem é a cantora? Pra vocês que não sabem o que está acontecendo No último dia 17 de dezembro, a cantora sumiu E o seu caso é um mistério E eu vou te falar tudo o que você precisa saber Fique neste vídeo até o final Anne Vitória nasceu na cidade floresta interior do Pernambuco A cantora começou a se destacar recentemente nas redes sociais Por fazer vídeos cantando a rocha e ao mesmo tempo muito engraçado Anny posta vídeos ao lado de sua irmã Nicole Onde a mesma canta e Nicole dança Algo muito simples, porém diferente que chamou a atenção do público E imediatamente elas começaram a se destacar nas redes sociais Recentemente elas chamaram a atenção de uma das maiores produtoras de funk do país A Love Funk, que acabou fechando o contrato com ambas Só pra vocês terem noção do sucesso da crescente que Anne Vitória Vem tendo ultimamente somente seu perfil oficial no Instagram Ela já soma mais de 350 mil seguidores E o seu mais novo clipe corredor Postado em um canal no YouTube já soma mais de 50 mil visualizações Sumiço A família da cantora informou através das redes sociais Que ela está desaparecida desde a última sexta-feira 17 de dezembro De acordo com a nota emitida pela família A menina de 13 anos de idade desapareceu Após ir no Norte Shopping Jockey em Pernambuco No boletim de ocorrência foi feito pela família Informa que na sexta-feira 17 dos 12 Anne foi até o shopping juntamente com a mãe e a irmã Por volta das 17h30 Porém em determinado momento ela se separou Para ir em outra loja comprar itens de maquiagem Desde então o último contato com a mãe Foi pelo WhatsApp antes do sumiço Pois é rapaziada Vocês acabaram de acompanhar um trechinho da reportagem Falando sobre Anne Vitória Ela que começou a viralizar muito nas redes sociais Nesses últimos dias Mas enfim Aqui a nota de esclarecimento Que saiu lá no perfil de Anne Vitória Fala assim Ontem 17 de dezembro Por volta das 17h30 A cantora Anne Vitória Desapareceu no Norte Shopping Jockey Após ser separada da mãe e irmã Informando que iria ver um produto de maquiagem Em outra loja O último contato que ela teve com a mãe Foi através do WhatsApp E desde então seguimos sem nenhuma notícia No momento em que a mãe de Anne Se deu por conta do desaparecimento Imediatamente contatou o segurança do local E em seguida registrou um boletim de ocorrência A polícia já está analisando as imagens do shopping Qualquer notícia iremos comunicar E estamos aflitos Porém, confiantes que tudo terminará bem Gostaríamos de agradecer a preocupação dos fãs Amigos e familiares E dizer que é muito importante o apoio de todos vocês Foi isso aqui que o perfil de Anne Vitória Acabou emitindo na manhã dessa segunda-feira Sobre essa situação Vale a pena ressaltar que muitas pessoas estão falando Que essa notícia é fake news Que Anne Vitória sumiu aí Por querer marketing Eu acredito que não seja marketing Porque já faz dois dias aí Que eles estão com essa notícia Do desaparecimento da mesma Até porque se for marketing mesmo A pessoa fazer o marketing dessa maneira Eu acho que chega até a ser demais Né rapaziada? Mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião Sobre tudo isso que está acontecendo Só para lembrar que Anne Vitória é muito nova Ela tem 13 anos Eu acho que nenhuma produtora Iria se submeter tão baixo Em criar um marketing dessa maneira Falar que a pessoa sumiu E deixar diversas pessoas preocupadas Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre a cantora Qualquer informação Eu vou estar trazendo aqui para vocês Explicando melhor E atualizando sobre os fatos Bom gente Muito obrigado Se você não se ativar aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau